Olá a todos! Hoje vim falar um pouco sobre as últimas novidades da Real Engine que foram anunciadas na GDC 2024. E falarei também da Real Engine 5.4 que está oficialmente em preview 1. O evento State of Unreal aconteceu na maior conferência de desenvolvedores de jogos do mundo, a GDC. O evento teve 3 partes principais. O anúncio de um novo jogo, o Marvel's 1943 Rise of Hydra. O release oficial da Real Engine 5.4 Preview 1. E inúmeras novidades no Unreal Editor para Fortnite. Primeiro que teve um breve teaser do novo jogo, esse da Marvel. Não vou focar muito em anúncios de jogos aqui, mas esse jogo mostra o novo sistema de NANA Displacement. É um método eficiente de deslocamento de texturas para adicionar profundidade ou altura a um objeto. Mudando drasticamente sua aparência, falarei mais sobre isso à frente. Logo em seguida tivemos o release oficial da Real Engine 5.4 Preview 1, que é o assunto principal desse vídeo. Mas já adiantando as mais importantes, eu posso citar o NANA Displacement que comentei anteriormente, melhoras significativas nos sistemas de PCG, um novo e refeito sistema de animação e RIG. E por fim temos também otimizações no desempenho de renders e compilações de shaders. Todas as novidades e updates estão disponíveis no roadmap da Real Engine, que vou deixar na descrição. Mas vou falar mais sobre os mais importantes para nós desenvolvedores. Essa versão já pode ser baixada no celular de Epic Games e você já pode testar todas as novidades que irei comentar no vídeo. A versão oficial está planejada para o final de abril, segundo a Epic Games. A grande novidade desse evento foi sem sombra de dúvida o Motion Matching. Que é uma tecnologia que usa um banco de dados de movimentos para selecionar o melhor quadro e animações para um determinado movimento. São ideais para transições e animações mais complexas. Trabalhos que geralmente são feitos de uma forma manual para se ter um melhor resultado. Eu já vi soluções parecidas com essas na loja da Epic, principalmente em formas de plugin. Mas como sempre, a Epic está um passo a frente e renovou completamente o sistema deles para colocar como padrão na Engine. Muito do trabalho pesado é feito para nós, criando transições perfeitas para animações complexas. Ele pode até prever a próxima localização do personagem para saber qual animação faz a transição. Se você acha que uma animação está errada, há também um novo debugger de animação para ver como o personagem funciona com diferentes movimentos. É realmente incrível. A Epic também revelou que todo o jogo LEGO Fortnite foi animado na Unreal Engine. A animação costumava ser criada em programas separados como Maya ou Blender e depois importada para Unreal. O problema é que a animação importada fica diferente na iluminação e ambientes da Unreal. Se você joga Fortnite e reparou na mudança de animações que aconteceu lá no início do capítulo 5 no fim do ano passado, o Fortnite já estava usando essa tecnologia de motion matching em todos os personagens e plataformas. Para completar, ainda esse ano, lançarão um asset pack grátis que inclui mais de 500 animações AAA criadas a partir de dados de motion capture de alta qualidade com um conjunto de dados de locomoção e transições inclusos. O sistema de geração de conteúdo procedural, ou PCG, está recebendo um monte de novas ferramentas e melhorias. O PCG usa geração aleatória e operações matemáticas para criar ambientes complexos apenas usando nodes. A Epic está adicionando vários recursos ao novo PCG. E para demonstrá-los, lançou um gerador de biomas que pode criar instantaneamente grandes paisagens e preenchê-las com vegetação realista. Esse recurso, que já está disponível nos plugins da Engine, foi usado para gerar o mundo do LEGO Fortnite. Grandes porções do mundo foram criadas usando grids de conteúdos procedural. Acredito que o PCG e ferramentas como gerador de biomas terão um papel enorme na criação de ambientes digitais no futuro. Ainda teremos uma playlist só para o PCG. A maior atenção da noite foi mais uma vez sobre o Fortnite, o jogo carro-chefe da Epic Games feito na Unreal Engine. Eles estão a cada dia mais se tornando uma coisa só, e isso é muito bom. No ano passado, a Epic lançou o Unreal Editor para Fortnite, que deu aos usuários o poder da Unreal para criar as próprias experiências dentro do Fortnite com as mesmas ferramentas que os desenvolvedores de jogos usam. Isso faz parte da transição do Fortnite de um simples jogo para uma plataforma que hospeda diferentes experiências e gêneros de jogos. Em linha com essa visão, em dezembro, a Epic lançou 3 novos jogos que fazem parte do Fortnite. O LEGO Fortnite, Fortnite Festival e Rocket Racing. Esses 3 jogos e o sucesso que eles tiveram mostraram que Fortnite é mais do que um Battle Royale. E ela está investindo cada vez mais em criadores. Esse mercado vem crescendo cada vez mais, e segundo dados da Epic, foram pagos 320 milhões de dólares a milhares de criadores, que foram responsáveis por criar mais de 80 mil índices na plataforma. A Epic também anunciou uma parceria com a Disney, que trará propriedades da Disney como Marvel e Star Wars para seus próximos jogos dentro do Fortnite. E por fim, tivemos um grande destaque aos MetaHumans. Pela primeira vez, temos MetaHumans no Fortnite. Isso significa jogar Fortnite com um humano realista. Parece até outro jogo. Criar um personagem humano é mais simples do que nunca com o sistema da MetaHuman. Você projeta seu personagem e com apenas alguns cliques você pode adicionar automaticamente ao seu mundo. E essa não é uma versão limitada do MetaHuman. Ainda temos acesso a todos os recursos da Unreal Engine 5, incluindo o MetaHuman Animator. Ficando muito fácil criar capturas de movimentos faciais de alta qualidade para nossos personagens. Vai ser uma nova era de criação de jogos, tanto na Unreal Engine como no Unreal Editor para Fortnite. Fico bastante ansioso para ver o que os desenvolvedores terão a oferecer. Quem sabe não podemos ter tutoriais da Unreal Engine para Fortnite para o futuro. Se alguém tiver interesse, deixa aí nos comentários. Outras novidades interessantes que estão passando muito sob radar é o lançamento do Motion Graphics Mode. Ele promete lidar com gráficos não lineares e outros tipos de processamentos 2D. Trabalhos similares podemos fazer por exemplo no After Effects. Esse novo modo promete complementar bem a engine, se precisarmos desse tipo de efeito dentro dela. Muito bom. Teremos também suporte de Lumen para mobile. É um grande passo para um futuro que já está acontecendo com jogos high-end que estão chegando para mobile. O Lumen está em fase experimental para dispositivos portáteis mais recentes. E ainda sobre plataformas, teremos suporte também para o Vision Pro. Muitos estavam ansiosos por isso devido a todo o embate da Epic vs Apple. Mas agora temos chip experimental para essa nova plataforma de VR. Mais uma ótima novidade para nós desenvolvedores. Melhorando ainda mais as animações, o Control Rig está aperfeiçoado com várias funções novas e facilidades para utilização no Sequence principalmente. Temos também otimizações no JAR funcional, porém em beta o Skeletal Editor, que é excelente para lidar com novos esqueletos. E por fim temos o novo Automatic Animation Retargeting, que promete substituir todo aquele retargeting manual, que inclusive já fizemos em outros vídeos. A opção virá com vários precessos conhecidos do mercado e facilitará demais a nossa vida como desenvolvedor. É isso, fiquem atenados que em breve teremos vídeos utilizando a Real Engine 5.4 com essas novidades. Não deixe de comentar sobre o que você ficou mais interessado e ansioso para testar. Muito obrigado pelo apoio de todos e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho